O Sr. Crispim Pinto de Andrade e o Sr. Gervásio Correira de Ana, desta vez não me enganei. Estes senhores foram os senhores que foram na altura, estão ali porque foram na altura de caracterizar, foram os que foram escolhidos. E foram escolhidos porquê? Eles foram escolhidos pelos seus próprios pares. Porquê que eu tenho que referir isso? Porque quando eu disse que ia fazer um trabalho sobre a Liga Africana, os nossos sócios, consórcios, ficaram preocupados. Os meus parentes também participaram na luta nacional. Também há muitos revolucionários. Pois é, mas é entre os nossos sócios, os nossos consórcios, todos os nossos que trabalhavam conosco, que escolheram estes quatro senhores, para fazerem, levarem avante a fundação e a criação da Liga Nacional Africana. Portanto, eles tiveram, sentaram-se com o Gervásio Correira Viana, fizeram a figura que escrevia, que era dado a letras, não é? Então, lá fizeram o estatuto, e depois, pouco mais tarde, tiveram a contribuição do senhor que foi fundamental, que é o senhor António Assis Júnior. Quer dizer, já nem estou a olhar com o papel, já que tenho que dizer a história. Mas já faço-se depois de confirmar, de referir, mas de forma com propriedade. Mas, para dizer, que o António Assis Júnior foi uma figura de troa, porque era um advogado, conhecido na praça, que foi ele que foi ter com as autoridades portuguesas da altura, para poder fazer o corredor para a aceitação da Liga Nacional Africana. Bem, a Liga Nacional Africana nasce no momento, na década de 30, na década do ano, no século passado, 1920, 1930, foram tempos muito durosos para a nossa população. Esta parte aqui, eu tenho que ler, é um trabalho também feito já no trabalho. Portanto, vejam, estava-se no início, estava-se na Primeira Guerra Mundial. Passamos pela Primeira Guerra Mundial de 1914. Em 1920, as nossas populações tinham, só para nos dar uma situação, do estado da Colônia, da altura. Em 1920, havia a Batalha de Calendem, para a ocupação da Lunda. Em 1921, houve uma grande desvalorização da moeda, por parte de Norton de Matos, em prejuízo dos angolanos. Portanto, a criação do angular, substitui-se o angular pelo escudo. Na altura em que substitui o angular pelo escudo, há uma grande inflação. E isso é que motivou o movimento do 28 de março. Coisa que, na revista Angola, que já era emitida, não se poderia falar. A revista Angola, que nós temos no nosso acervo histórico, e que eu encontrei também no Passo Episcopal, não refere o que é que se tinha passado, apenas que havia uma movimentação política grave. Só que, o escritor e economista Bilolwa, no livro dele, de Angola, perfeita exatamente esse pormenor. Ou seja, quase que houve uma guerra civil em Angola, porque não houve aumento de salários, houve punhagem de moeda, substitui-se do angular pelo escudo. E era um escudo em 20. Portanto, tudo isso, aproveitando essa conclusão, os nossos antepassados o que fizeram? Entregaram o estatuto ao senhor Pento Esteves de Roma, juntamente com o senhor António da C. Júnior, que era uma pessoa do PRO, um advogado do PRO, o primeiro advogado, e era uma pessoa de línguas muito bem colocada na sociedade. E aí, então, aceitaram o nosso estatuto. Foi-nos passado o Alvará, na casa do senhor, dentro da Roma, ok? E ele refere isto sobre o Alvará. Duplo conveniente, usando as faculdades que me são conferidas no número 3 da Carta Orgânica da Polónia, do Decreto Nuro. 18.157 de 31 de Março de 1930, e nos termos de decreto de 10 de Outubro de 1901, a aprovar. E baixam assinados. Com este meu Alvará, pelo chefe de repartição da Direção do Serviço de Administração Civil, na ausência do diretor interino. Portanto, isto, esta informação está no acervo histórico da Liga Africana. Foi aqui que eu encontrei. Já podemos falar sobre a Liga e já podemos falar também sobre a Liga Africana. Quando trabalhei sobre a Liga Africana, no ano passado, tudo o que eu recolhi sobre a Liga Africana foi só trabalho sobre a Liga Africana. Vamos ver os empreendimentos da Liga Nacional Africana. Desculpem. Há uma... Elas são mais evidente. Há sempre aquela falha na Liga Nacional e Liga Africana. Todos os documentos em que trabalhei para a Liga Nacional Africana foram recolhidos no Paço Episcopal com autorização do Sr. Bispo Dom Filomeno Guerra Dias. Portanto, foi um trabalho de cerca de quatro meses para ter esta documentação. Quando levei para fazer o artigo ou a dissenção histórica, não é aquilo que eu vi, isto é um estudo comparativo, Na mesma noite em que me sentei para fazer, vi a classe, parece que os senhores que ajudaram a fazer a fundação estavam contentes com aquilo que estávamos a fazer. O vice-presidente, o Sr. José Vieira Dias, o primeiro-secretário, o Sr. Lucrécio Africano de Carvalho, o segundo-secretário, o Sr. Justino Velasco Miranda, e o tesoureiro, o Sr. Fernando Torres Vieira Dias. Portanto, no início, enquanto ainda não existia o pré, estes senhores ficaram localizados numa rua que se chamou o Rua de Vártulo Meu Dias. E ela era a defensa dos herdeiros do Sr. Bularmino Baduna. Vejam bem que naquela altura já estávamos bem posicionados na sociedade e os herdeiros do Bularmino Baduna se deram a casa para a Liga Nacional Africana poder trabalhar. Agora, de facto, daquilo que eu recolhi no acerto histórico do Passo Episcopal, há aqui uma mensal que diz que, ao longo do tempo, como eles sofreram grandes dificuldades monetárias, só a ação patriótica de um cunhado de meia dúzia de angolanos, desconsagraram todos os seus esforços com inteligência em saber e, quando foi necessário, deram dinheiro sem o qual deve ser entendido. E, nessa altura, em Angola, como em qualquer parte do mundo, por maior força que os seus dirigentes possam ter, não se pode fazer nada. Bom, para além destas referências sobre os empreendimentos da Liga, há também a questão a referir que é, agora, os sócios do período do nacionalismo Ainda na questão dos sócios fundadores, no período, portanto, no período inicial, voltamos a falar do António da C. Júnior, Paulo Lélio Neves, Monsenhor C. Júnior, Paulo Lélio Neves, Monsenhor Código Manoel das Neves, Fernando Torres de Vieira Dias, José Vieira Dias Vanduna, Lucrecia Africano de Carvalho, Manuel Inácio de Santos Torres e Sebastião José da Costa. Depois, ainda, em conto com o documento histórico, o doutor Boton, o autor Eduardo Rocha, foram efetuadas sobre estas questões, sobre a procura da Liga Nacional Africana, sobre o que é que aconteceu. Ele conseguiu ter 800 dados sobre a nossa realidade histórica, que, muito bem, naturalmente, todos os combatentes, os nacionalistas, todo mundo. Os sócios dos períodos do nacionalismo, do modelo contemporâneo, portanto, ou seja, a partir de 1930 até 1950, nós vamos ter maior conhecimento, através da revista, de mais sócios que estavam, entretanto, apartados do nosso conhecimento, pensando que fossem só estas pessoas. E, de facto, aparecem Anilcar Carreira, Manuel Pinto Ribeiro, Américo Machado, José Vieira Lopes, José Vieira Dias Vanduna, Geraldo Bessa Vipo, Jofre Vanduna, Jofre dos Santos, Padre Joaquim Pinto Pedrar, Padre Frank Lindo da Costa, quando foi, faça aqui um ponto, quando foi o arcebispo Paulo, havia um padre, que era descendente de um padre, deste senhor, que era o padre Frank Lindo da Costa. Ou seja, os nossos nacionais padres também contribuíram para a nossa luta em favor do nosso nacionalismo, de nós, da nossa terra. Padre Alexandre do Nascimento, do Padre Alexandre do Nascimento, do Alexandre do Nascimento, no acervo histórico do Passo Episcopal, no âmbito da Liga Africana, recolhi um documento, um artigo do Padre Dom Alexandre do Nascimento, que eu tirei uma cópia, tive uma conversa com ele, e fui oferecer o seu documento, que provavelmente já não se lembraria que o documento existiria. Portanto, foi entregue. O Padre Vicente, Mário de Alcântara Monteiro, Elidio Lachado, Egino Aires, Viviato da Cruz, António Xavier Belo, Raul David, António de Assis Júnior e Matias Migueles. No período nacionalista, neste período podemos mencionar que muitos indivíduos que foram depois da luta armada e que saíram das hostes da Liga Nacional Africana e que deram alguns deles que participaram no ataque à cadeia de São Paulo. Portanto, eu aqui não menciono mais nada, eu aqui paro. O que nos interessa é ter o nome dos nacionalistas que fizeram o paro da Liga Africana para deixar os nossos sócios tranquilos. Nós somos muitos, então todos podemos participar. A atualidade da Liga Nacional Africana, portanto, o contexto histórico, já referi aqui. Na década 30, 40 e 50 foi uma década muito ativa. Principalmente a partir da altura em que tem este edifício, do que teve uma série de funções. Havia centro médico para além da escola. Havia a possibilidade de ajudarem as outras organizações. Havia muitos grupos dispersos. O que é que a Liga Nacional Africana fez? Conversou com esses grupos que estavam dispersos. Porque havia dificuldade de dinheiro e isso permitiu que elas estivessem mais tanto na luta como nos dos signos que tinham que tratar relativamente à luta que iam travar. Posso acrescentar também que a ação da Liga consistiu em atrair, como nós estamos a fazer agora, atrair novos sócios para fazer parte aqui da Liga. Naquela altura, houve a fusão de vários pequenos grupos. Eles conseguiram juntar vários pequenos grupos. Estes estavam dispersos e o objetivo era que pudéssemos trabalhar todos em comum. Várias associações são mencionadas na revista do Passo Episcopal. Eu passo a citar, por exemplo, a Associação de Monteiro e Tours, a Associação de Silveira e Ferreira. Quer dizer, eram pessoas que tinham boas iniciativas, mas estavam sozinhas. E como a Liga já tinha grandeado uma série de bebês e outras coisas mais, foi chamando assim estas pequenas associações. Associação da Família Recriativa, Clube União e Progresso e Associação de Novatos, com o seu conjunto de associados, embora com poucas posses. Quer dizer, todas essas pessoas se ligaram à Liga para se tornarem mais fortes. Portanto, Liga Nacional Africana, estou me referindo. As formas de dobular as vivências do Covidiano foi, sem sombra de dúvida, a música. A poesia, entre outras mesílias, foi criado durante estes períodos, referências de música que são parte do pensio angolano, como por exemplo, e só vou referir o caso de Silveira Dias, mas há muitas outras pessoas que deram uma grande contribuição. As associações legais de africanos de Europa tomaram consciência, a partir da legalização da Liga Nacional Africana, uma vez que estavam dispersos e as suas carências financeiras poderiam ser aí, mais uma vez, um artigo regulado. Em 1953, é inaugurado um edifício, este edifício que está antigo, da Liga Nacional Africana, com pouca circunstância, designou-se Liga Nacional Africana, citadamente constituído, constituído para os autóctones, com o objetivo de resolver o que põe o amassar nos dignos da dignidade social. Sim, é verdade. O Ando Salazar, o Ando Salazar, decide ajudar os angolanos, os autóctones, como se chamava, da Liga Nacional Africana. Com este edifício, é preciso não esquecer que a revista, que já estava em Lúcia, utilizava sempre, ou utilizava sempre, visado pela censura. E todas as festas, todas as grandes atuações existentes aqui, eram controladas pelos designos coloniais. Portanto, para amassar os designos da dignidade social, então, e mostrar ao mundo, eles queriam mostrar ao mundo, que era uma plena democracia e liberdade, aos olhos do mundo. Acho que vou ficar, vou ficar por aqui. A Liga Nacional Africana, em 1900, na década, em 1930, em 1930, fruto de alguma insatisfação, que existia na altura, em Angola, por força da desenvolvimento da poeda, por força da pronta da poeda, da primeira guerra mundial. Nessa altura, então, foi criada a Liga Nacional Africana, que tinha como principais objetivos a divulgação das artes, da poesia, da história, e também a defesa de direitos do povo. Nós atribuímos mais, dá muito mais importância aos quatro fundadores que foram mencionados, mas, afinal, também se junta a estes quatro fundadores, o papel do doutor António de Assis Júnior, que, por sinal, era advogado. Foi também dar destaque aqui, pela, a batalha de Cade Bebler, da luta, que foi também, deu início, alguma nova etapa da nossa luta de limitação. Pronto, e, desta excelente apresentação, eu iria passar a palavra à plateia, no sentido de fazer perguntas, estudar e tirar dúvidas sobre o que aqui foi, o que aqui foi apresentado. Sou já, que foi uma guerra mundial. E, dada a desvalorização, não é, dada a troca da mãe de limitação, eu quero saber que, neste projeto, de integração da Liga Nacional Africana, neste mundo, contra, com uma nova resistência, para, na verdade, tendo em conta o contexto, e os objetivos, da Liga Nacional, nova resistência, para, recitividade, para a organização da mãe, da mesma questão. a segunda questão é, o encontro com o Nacional que vocês tiveram, após a fauna da filha, do Marcelo Caetano, e, por essa, desta audiência, anos depois, a gente, no nome do Brasil, da construção do livro, Nacional, e, neste contexto, tem, em conta, ou seja, quem dá, quem dá, quer sempre colocar alguma limitação, quer colocar alguma limitação, então, construindo, dando, este poder de construir a Liga Nacional, ficando, de certa forma, ele não limitou, aquele que é sal, ele limitou aquilo que é sal, da Liga Nacional, que é sal, que é sal, é sal, é sal, é sal. que é sal, é sal, do curso, da Liga Nacional, que é, a maçonaria amulada, a maçonaria amulada, tem um papel, tão importante, que até há uma música, que diz assim, um gavanha, gavanha, um gombo, e, voce feminina, e, voce masculina, responde, tubantaque, caputo, andando, isto aqui, marca, Essa luta armada entre o Norte do Mato, que veio a morrer com alto comissário em 1912, também maçonas, acabou para os incandieres de uma luta entre a maçonaria angliana e a maçonaria portuguesa, porque a maçonaria portuguesa queria subordinar a maçonaria angliana. E a maçonaria angliana tinha um caráter independentista. Para não seguir muito, não dando decisão. Masi Jr., era maçã. Masi Jr. era prima, primeiro grau, do meu avô, José Angelos Santos, que era maçã. Também depois foi desterrado para o Amrish, não podia entrar aqui. Quer dizer, e não respeita essa coisa de querer aglutinar as populações da Angola, que era para dar maior força à Liga Nacional da Brigada. Houve aqui um erro gravíssimo, que teve um Sebastião de Sousa. Sebastião de Sousa, metido na sua ideia de assimilado, afastava os indígenas. E os indígenas não podiam integrar a Liga Nacional africana. E isto só veio acontecer quando surgiu na década de 1950, depois da Segunda Guerra Mundial. Vieram alguns alunos, vieram sair do Liceu Seminário. Eu fui o aluno do Liceu Seminário, de alguma leva posterior. E esses alunos da Liceu Seminário. Alguns deles eram estudantes da Escola da Ilha, do Padre da Política. Esses indivíduos já tinham umas ideias mais anotantes. E desses indivíduos é que eles então fizeram a união entre os tais chamados indígenas e assimilados. Eles não aceitaram essa divisão. E isto deu uma outra força a uma luta de libertação de Angola. A luta de libertação de Angola, que muita gente tem discutido, foi apreendida de uma forma científica, de uma forma organizada, com caráter nacional, era o Partido Comunista Angola. O primeiro partido que existiu aqui. O Partido Comunista Angola, por sua vez, para se esconder as suas atividades, criou o MPLA, Movimento Consulado de Libertação de Angola. Que muita gente vai se questionar, que foi o Lido Machado, outros dizem que não sei o quê, mas o Partido Comunista Angola, o MPLA saiu do Partido Comunista Angola. Isto diz, malgramente, por sua vez, que foi o Comandante da Polícia Angola. Isto diz, dizem algumas entidades portugueses, que dizem que o MPLA saiu do Partido Comunista Angola. E por isso que tomou a projeção, que tomou. Dizem que levou o Salazar, naquela altura, mandar para Angola, a PIDE, já movido, já filhado, os políticos do Restechec, com um grande rastro da PIDE. Era preciso apanhar os mentores do Partido Comunista Angola. Porque o Salazar via o aparecimento do Partido Comunista Angola, era mais que certo que a luta da libertação de Angola ia mudar de qualidade, e que era porque estes não queriam a tal proposta do Marcelo Caetano de formar uma federação. Diziam que Angola é um país africano e não é um país em África. O Marcelo Caetano e o Salazar eram os indivíduos, e o Marcelo Caetano ainda começou a proponizar a formação de uma federação. Angola, Angola e Portugal. Até chegaram a pensar em transcurrir o Hospital do PIDE em Portugal para Angola, para Nova Lisboa, para o Doutor de Matos, que era Massou, e muitos angolanos, sabendo disso, escutaram-se numa delas. Eles vêm aqui a montar a capital. Eles deixam de pertencer à NATO, porque a NATO é um tratado do norte, da Europa. Portanto, se eles vieram se estabelecerem agora, eles acabam por deixar de ser, por deixar de ser, por ter menos da NATO. Depois, nós vamos cair em cima. Vamos cair em cima, porque o MPLA, como ele fez renascer o escutismo em Angola. Nesse escutismo, que eu lembro, onde o Código Mandela era o Código Mandela das Neves, que era um grande patriota, um grande nacionalista, antepolitico terrorista, e o Padre Filipe, o Bento Ribeiro, esses indivíduos eram ligados à Ordem Terceira, mas tinham um grande sentimento patriótico. e quando surgiu o MPLA, é que o mundo inteiro ficou a saber do que se passava em Angola, através de um documento que se intitulou o grito de guerra, em que o Zão Mulan denuncia a declaração de guerra do coronel Santos Costa, que era ministro da Guerra de Portugal, e que fez aqui um grande discurso, e praticamente declarou guerra aos angolanos. E os angolanos disseram, se vocês querem guerra, nós vamos para a guerra. E o mais importante é saber o papel que a maçonaria angolana desempenhou no discurso da luta de libertação angolana. Isso não tem sítmulo por isso, mas foi muito importante. Devo explicar o que eu acabei de dizer. O Norton do Mato invadiu uma loja da maçonaria angolana e escolheu um indivíduo. Não me mandou. Obviamente tirotei. É isso que nunca se falou aqui do papel da maçonaria angolana. A maçonaria angolana teve um papel muito importante na luta de libertação angolana. Isso é isso que eu queria dizer. Em primeiro lugar, eu queria saudar os nossos colegas que tomaram esta iniciativa e queria apresentar algumas sugestões. Sugestões, enfim. E uma delas foi que por esta intervenção particular no último que vimos, é uma ligeira abordagem um cheirinho só da profundidade que a história da Liga Nacional está tornando com e então ia sugerir que nós, nos colegas, provavelmente, nas nossas reuniões chegamos a aprovar isso e aprovar que nós fizéssemos uma... esta poderia ser chamada primeira pancesta. Temos que fazer mais. que nós continuámos a aprovar esta rotação. Porque parece que tem muita gente que ganhou consciência do papel que a Liga Nacional africana teve na luta de libertação nacional e na fazendação dos patriotas. de libertação e temos que dar continuidade. Até eu, que hoje tenho 70 anos, sou uma criança e a figura muito destas questões. em 1952, a Liga Nacional Africana foi contactada por um órgão do Estado português para ceder um espaço aqui para se constituir para fazer atividade discutível. Muitos de nós da nossa cidade lembram-se do Jasta. Era uma uma espécie da Junta qualquer vez do trabalho. Esse Jasta contactou aqui os nossos mais velhos nos cuidados na espécie dos fundadores e eles aceitaram um bom grado porque o Jasta era uma instituição que tinha muito dinheiro para financiar a criação de um campo onde iam fazer os campos corporativos do trabalho. Reparem a visão desses nossos mais velhos dos quilômetros de cada altura. Eles não tinham capacidade a sobrevarem e tomarem conta de uma um trabalho nessa dimensão e o que é que eles fizeram? Foram contactar o futebol com o Vila Cultivo para que fizessem a gestão do campo. E eles e o Futebol Grupo Vila Cultivo não aparece por acaso. O Futebol Grupo Vila Cultivo é uma filial do Baleirense. O Futebol Grupo Baleirense, vocês sabem que é um clube de Portugal que está ligado ao comunismo lá. Futebol Grupo Vila Cultivo e eles contactaram a direcção a direcção a primeira atividade foi o futebol. Os falam-se de Petras e tudo, mas os primeiros de agosto e os clubes, mas o primeiro campeão distrital aqui na província de Angola foi o Vila Cultivo. Então, é assim que aparece, isto está no conhecimento sobre os grupos mais grandes, em que aparece o Futebol Vila Cultivo na senda da Liga Nacional. Era um parceiro estratégico da Liga Nacional, portanto, por ocasião disto e, hoje, é talvez das agremiações mais antigas do desporto associativo. Portanto, foi esta contribuição que eu queria dar para a história e para o desenvolvimento dos registros que se partirão daí para a frente. muito obrigado. Sou muito mais novo, se vai dar as mentes à permissão. E também fico feliz, porque partilho agora uma oportunidade com uma ex-colega do magistrado que me sede, doutora Maria Eduarda. Eu, na verdade, não estaria a colocar uma questão, mas se interpretar como uma questão, poderá fazer algum comentário. Eu estava na sequência de um desafio. Um desafio, por conta desta consciência que tem, de constariedade, de uma certa falta de conhecimento, de uma alteração, de uma alteração. de uma alteração, de uma alteração particular, de uma alteração particular. O que é que, em verdade, um particular se pode fazer sobre as questões, de uma alteração, sobre a questão que aborda a senhora africana, em sua alteração, de uma alteração, de uma alteração, de uma alteração. A espalhar temos desafio, um trabalho colaborativo entre a Liga e a Ministra de Educação, particularmente, da área, na arquitetura das questões particulares. O primeiro ponto, que o encoderamento pode ser feito, um pouquinho só para a partir das classes iniciadas no ensino primário, de uma abordagem sobre essas questões, na perspectiva de uma alteração, de conhecimento, sobre essas questões que há de agora. A Liga, certamente, é que precisamos já, entendeu? Então, o desafio é este telefone diga a direção da Liga, a senhora da Fica, pode colaborar com a instituição em particular de nada, pensar em uma possibilidade de enquadrar esses aspectos construtivos a partir das classes iniciais, em grande sessão às questões, aos nossos representantes. Muito obrigado. A senhora pode passar para a resposta. Senhor Domingos Martins, obrigada pelas questões. Relativamente à resistência para fundar a Liga Nacional Americana, inclusive em termos de uma sinopse de ouvido. Invitadamente, para nos definir como povo, nós aproveitamos todas as oportunidades. Ainda bem. Nós vendo aquele movimento flutuante de Grecílias, 1920, 1920 do século passado, toda aquela coisa serviu, aquela movimentação serviu para nós reforçarmos o nosso estatuto. Apresto, aquele senhor, o Sr.. o Sr. Manuel Junto Junior... Ele se chama Sr. Junto Junior? Espnedido. Ok. O Sr. Manuel, fiz uma boa referência ao António Nacine Jr. De facto Reconheço que A maçonaria teve um papel muito importante Mas não vou avançar por aí Ainda bem que teve E ainda bem que tivemos O senhor António Macias Júnior Foi espetacular Ele tinha uma grande desenvoltura Nas redes políticas Na altura colonial E por portas Portas e travessas com ele Os nossos quatro representantes Que tiraram a fotografia No dia da inauguração Conseguiram o Alvarado O senhor Ernesto Péio do Roma Foi simplesmente espetacular Portanto Não havia como haver resistência Quando estava muito bem preparada Aproveitamos muito bem E estes senhores quatro que estão aí Referenciados Não eram qualquer pessoa Não eram quaisquer pessoas Eles eram altos funcionários Do governo Quem quiser ter conhecimento Mais aprofundado Sobre estes senhores Por exemplo Recolhi no governo da província da cola No boletim oficial Um documento Do pai Do senhor Carlos da Costa Hoje, Carlos Lamartinho Camarada Lamartinho Em que o senhor Em que havia dificuldades financeiras Ele despediu-se do trabalho E foi fazer outra coisa Portanto Isso é só para nós vermos Que já naquela altura Nós tínhamos Uma capacidade De dar a volta À situação E aproveitamos isso Portanto Isso colocou A questão da resistência Mas da oportunidade Aproventar a oportunidade E foi isso A segunda questão A cedência da gestão Do prédio Em 1950 São os nossos aficionados Só E outras pessoas Bem relacionadas Na via política Que vão forçar Que Marcelo A tona de Salazar Marcelo Caetano Perdão Que vem a Angola Aproveitaram Entrepostas pessoas Pararam até Num hotel Do senhor Isso está escrito Aqui no acervo histórico Da Liga Não é a minha conversa Está escrito Eu direi O acervo histórico Da Liga Africana Em que eles Conseguiram Convencer Marcelo Caetano Aliás Ele era assim Quase que ele achava Que devia já dar autonomia Independência aos angolanos Só que Salazar tinha outras ideias Salazar tinha outras ideias Basta ver que em 1960 Basta ver que em 1960 Com o advento da guerra Dos africanos Dos angolanos Que decidiram ir para a luta armada Ele decide dar o passaporte português Isso está escrito Na invenção também Por quê? Porque ele queria ver Se com o passaporte E outras veneças A mesma forma Que fez a França Por exemplo Que hoje é o protetorado Todos os países Da colônia francesa São protetorados Não são independentes Daí que em 1968 Quando há necessidade Quando há necessidade Numa das organizações africanas Agora é a parte da África Contemporânea Numa das organizações Contemporâneas Há um deslize Porque os países Da francofonia Simplesmente Não eram a corda E nós ficamos Sem ter A nossa união Naquela altura Isso é terrível E o impasse Mantém-se até hoje Mantém-se Na união africana Porque eles não São carne nem peixe Mas terão de se decidir Um dia Portanto Para não ir mais à frente Senão Vou ficar por aqui Então Quem dá a sério Na questão do prédio Eles deram o prédio Sim senhora Mas não se esqueça Que falei na revista Angola Que era avisado Pela censura Tudo era avisado E há uma altura Que o senhor Manuel refere Em que a vida Entra em força Porque já não nos conseguia Controlar Pura e simplesmente Porque nós Cantávamos em que mundo Estávamos a dizer Nas músicas em que mundo Pelo menos eu lembro Do tio Liceu Que as músicas em que mundo Estavam ali E diziam Era uma música Mas aquilo era outra coisa Portanto Era a nossa forma De nós combatermos Mais um combate Sem ser com armas Era música De combate Portanto Quem dá Recebe Eles participavam Assiduamente Nas festas Que eram dadas Nos bairros Eles participavam Estavam aqui sempre Eles criavam Intrusamento Entre as pessoas Aliás Há um dos presimentos Que é Considerado Persona Não grato No senhor Que chama Qualquer coisa Nascimento Essa coisa Não me interessou Porque Está distante Daquilo que eu queria falar Exatamente Bom Então Essa é A observação Para si O senhor Manoel Dos Santos Júlias Olhe Adorece A intervenção E gostaria De implementar O seu A sua História Viva Para lá Consigui Tirar apontamentos Isso é Absolutamente Importante O que disse Não sei Que poderia Encontrar Essa notícia A maçonaria Porque como vê Norte De Matos Foi logo Despedido Assim que veio Ernesto Pente da Roma Foi simbora Pesas velhas Eu dei em 1912 Pensava que podia Cunhar moeda Não havia prata Mas eu estava Não Não queria ver Cunhou Só que deu Aquela confusão toda Porque eu não conseguia Depois Segurar Nem os autóctones Nem os próprios Colólogos Os comerciantes Ficaram Furiosos Com ele Portanto Eu tenho mesmo Que ter Saído daqui Pautês Que eu posso dizer Relativamente Ao senhor António Assim Júnior É Uma informação Que eu apanhei Não é Ele foi Absolutamente Importante Vem a acontecer Em Lisboa Mas foi Em Lisboa Uma figura Muito importante Era aqui Bombista Então Desenvolveu A nossa Nós fomos Para lá Nós ficamos Lá Depressados Com ele Porque era Uma pessoa Muito bem Querida É É Isso Obrigada Pelo seu Apoimento Eu fiz Ver o Sejão Uma Grupo Atletico Do ar Peço Para o Atletico Deu Um Certo Real Seu Uma Certa União Entre Os Africanos E Aí Que Aparece O Moço de Almeida Sejão Mas De Mano Nascimento Eu O Inesquecível Foi Mano Nascimento Que É Um Vale Mas Um Grande Pinto Racionalismo Certo E Quando Fala De Seu Objeto O Seu Vida Dio Criou Muito Importante Porque Esta Música Tinha Conontação Política E Nacional I E Por Isto Mesmo É Que Ele Foi Detestado E Ele Esteve Vá Duzendo Num Campo Concentração Num Campo Verde E Sempre Lachonoso Que Estou Corajoso Juntador E O Filho Do Verde Jorno Que O Sérgio Dira Diz Que O Pai Dero Era Uma Família Sempre Empenhada Na Luta De Libertação De Trapóxica Muito Obrigado Essa Luta Era Feita No Plano Social No Plano Político Marcial Com Uma Forma Mais Organizada Uma Forma Mais Combativa Este Já Surge Movimentos De Libertação Entre Dere Aparecimento De Pervor Empelha Movimento Cultural Libertação De Vos Que Vai Para Mandar Vos Relíquido Resta Cheira Dono David Polícia Eu preciso Mesmo Falar Com Sim Precisamos Ter Esse Despaulo Aqui Para Nossa Amiga Também Muito Obrigada Pela Sua Contribuição Obrigada Pela Contribuição Relativamente A Afirmação Dos Patriotas A ver Mais Palestras Eu penso No Objetivo Nosso Objetivo De Bracê Esta É A Primeira Grande Palestra É Uma Caminhada Uma Jornada Para Porque Nós Temos Pressa De Construir Para Ajudar A Nação Temos Temos Esses Pólo Que Não Está A Fazer Nada Então Nós Precisamos Fazer Passos De Gigantes Mas Com Os Pes As Centros Na Terra Caminhar 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 Até Para Atingir Outros Patamares Porque A Nossa Nação Precisa De Travar Obrigada Senhor Vitor Emanuel Vita Vita Desculpe Olha Obrigada Por Essa Referência De Fato Vou Dizer O Seguinte Muito Eu Gostaria Que As Nossas Crianças Do Básico Tivessem Conhecimento Para Além Da Histão Da História Da Língua Africana A Historiografia De África Os Meus Alunos Eu Não Vejo Aqui Nenhum Delos Eu Não Vejo Aqui Nenhum Os Meus Alunos Perguntavam O O O Que Você Acha Que É África África É Um Continente Perdido Então No Mestrado De História De Angola Um Senhor Congolês Foi Fazer O Mestrado A Cadeira De Historiografia Africana Na Historiografia Africana Eu Fiz A Tradução Dos Dois Prosperos Que É Dois Não Três É Denise Paul O Edward Blyden Duas referências grandes Da Africanidade Da Nossa História Daquilo Que Nós Somos Do Pesso Do Nascimento De Tudo Tudo Que Saiu Daquilo Edward Blyden Africano Africano Horta Ok Africanos Horta Essas Três Figuras Da Historiografia Africana Deveriam Estar Enquadradinhos Na História Dos Nossos Das Nossas Crianças Que Para Quando Eu Chego A Universidade Não Fazerem As Figuras Tristes Que Eu Tive Que Passar Os Meus Alunos São Três Horas A Dar Aulas Quando Estou A Falar Desses Três Indivíduos Eles Ficam Não Quero Interval Não Não Continuar Porque Nós Precisamos De ter A noção De que Nós Somos O Pesso Saiu Tudo Daqui Todas Essas Esfixias Que Porto É Referido Que Os Matemáticos Vem Aprender Matemática Em África A Teoria De Einstein É Tratada Nas Praças Pelas Mulheres Então Tudo Sai Daqui Temos Que Deixar De Ter Complexo E Nós Somos O Futuro Da Humanidade Na Verdade Isso É Não É Uma Falsa Modéstia Isso É Uma Verdade É Realidade Relativamente A Perspectiva Da Abordagem Da Liga Nacional Africana Isso Também Seria Uma Questão Para Por Enquadadinhos Porque A Liga Nacional Africana Quer Que Não É Um Embrião Do Nacionalismo Angolano Na História Da Contemporaneidade Ponto Final Portanto Quando Eu Vi O Livro Do Eduardo Rocha E Vi Aquelas Quatro Fotografias Não Tem Que Fazer Aquela Fotografia E Ofrecer A Liga Africana Aquela Que Lá Estava O Problema Começou a partir Bem Parece que Eles Ganharam Vida E E Estamos Estão aqui sentados a falar sobre eles o que significa que estamos no bom caminho vamos conseguir ter o espólio da Liga Nacional Africana para apoiar a nação urlana nós precisamos de apoiar a nação temos que ser nacionalistas é uma forma de combate já não precisamos de armas mas temos que ter atitude no sentido de apoiar a nação criar uma pirâmide de desenvolvimento para a associação de todos não de alguns muito obrigada nós aqui hoje não tivemos apenas uma palestra tivemos duas palestras eu quero agradecer mais uma vez ao senhor Manuel Santos pela transmissão do seu do seu conhecimento muito obrigado nós vamos ficar com o seu telefone e vamos contactar a seção de história e não existe mais nós vamos contactá-lo para absorver mais esse evento que vem se for possível se quisesse se quisesse que era de nós já está aqui o contato já está aqui o contato já está aqui o contato vamos contactar o bom conhecimento daquilo que vem consigo mais uma vez muito obrigado a todos pela presença eu agradeço eu agradeço a todas as entidades aqui presentes pela atenção que tem obrigado a a liga faço todos os campanitos nos próximos palestros muito obrigado a todos obrigado obrigado Obrigado. 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 Obrigado.